Contra chamas e lutas exigentes, Sob o nobre alvo e lúbio perdão. Dos soldados do fogo valentes, É na paz a sagrada missão. E se um dia houver sangue em batalha, Deixar o dano ao river de bandeira, Nossos peitos são velha muralha, Contra a paz da agressão estrangeira. E só o mundo devemos apontar, Vida alheia, riquezas salvar. E na guerra punindo uma frota, Com valor pela pátria lutar. Auro e fogo clarão gigantesco, Lá paredas flamejam no ar. Num incêndio ourozo tantesco, A cidade parece queimar. Mas não temem da morte os bombeiros, Quando eu vou a calar meu sinal. Ordenando voar em ligeiros, A vencer o fogão infernal. E só o mundo devemos apontar, Vida alheia, riquezas salvar. E na guerra punindo uma frota, Com valor pela pátria lutar. E já luta os heróis a viventa, Inflamando em seu peito o valor. Para a frente que volta a tormenta, Dura marcha onde só isolou. Nem um passo daremos atrás, Repelindo inimigos canhões. Voluntários da morte e da paz, São na guerra indomáveis leões. Tem alguma coisa que apadrinhaça esses bombeiros voluntários que estão aí. Isso é muito gratificante para eles e para a comunidade. Agradeço ao convite que se separa a mim mais uma vez dessa turma. Isso me deixa muito gratificante. Vocês sejam felizes para a frente nos serviços que vocês deram. Graças a vocês, salvam-se vidas. Graças a vocês, socorrem-se vítimas de acidentes. Graças a vocês, como de bombeiro, como de bombeiros comunitários, é que vão fazer a preservação e a prevenção das nossas vidas. Que cada qual seja feliz. Que seja bem-vinda a nossa família bombeiro militar. Que a camiseta vermelha que hoje cada um enverga pela primeira vez como bombeiro comunitário se confunda com a pele. E toda vez que for ter a camisa, arranque a pele. Pois é esse o nosso sentimento. Sentimento de compromisso, de vontade, de acima de tudo, de respeito a uma comunidade que precisa de nós e que nós estaremos sempre prontos para vidas aneiras e riqueza salvada. Muito obrigado. E sou do grupo, devemos dar conta, vida alheia, riqueza e salvar. E na guerra, por vindo uma frota, com valor pela pátria lutar. Alves, o ar, 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 o ar. O ar, o ar, o ar, o ar, o ar, o ar, o ar. E só do... O ar, 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 o ar. E aí, o ar, o ar, o ar, o ar. E aí, o ar, o ar, o ar. E aí, o ar...